Olá a todos! É com prazer que lhes apresento esta nova modalidade de videoaula. Este exercício trata-se de uma cortesia de um futuro curso para trompete em Broadcast Online. O grande diferencial do meu curso online é que ele será muito musical, trazendo sempre acompanhamentos em play-along para tornar a sua prática diária mais prazerosa. O primeiro módulo será destinado sobretudo a principiantes. Ao contrário deste exercício que eu lhes apresento, que é destinado a trompetistas mais avançados que já dominam bem a técnica do buzzing. Divirtam-se reproduzindo sempre os quatro compassos que eu tocarei. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.